Então, tipo assim, se você for no Beto Carreiro, não coma o cachorro quente. Aí eles falam que você não pode levar comida, tá? Não pode levar comida de casa. Mano, dá meio dia. O que tem de gente fazendo piquenique naquela praça central, velho. Tirando uns sanduíches de presunto e queijo. Tipo, mano, ninguém obedece. Leve comida, mano. Ninguém obedece. Enfim, velho. Aí, quando a gente chegou aqui...